Os servidores públicos de Guarujá fizeram um protesto hoje em frente à Prefeitura. Eles querem a manutenção do abono salarial e o fim de uma liminar que corta vários benefícios. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que desagradou a categoria, teve como base representações propostas pelo vereador Valdemir Batista Santana, do PSB, e um munícipe da cidade. O dia para esses servidores foi de luto. Eles se vestiram de preto e levaram caixão e uma cruz para a porta da Prefeitura. Usando o nariz de palhaço, eles protestaram. A administração municipal logo foi tomada por faixas. Eles são contra a incorporação do abono apresentado de 1,9%. Os servidores querem 5% ou a manutenção do antigo benefício no valor de 200 reais. A gente está brigando aqui pelos nossos direitos que foram suprimidos. Os servidores também são contra a ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade que tira vários benefícios dos salários. Ela foi proposta pelo Ministério Público com base na denúncia do vereador da cidade, Valdemir Batista, que também é advogado. Ela se transformou em uma liminar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e caso não seja revertida, os servidores perderão alguns benefícios já no próximo pagamento que acontece no dia 30. Entre os benefícios que seriam cortados estão salário família e adicional de risco. Hoje a gente está aqui pedindo para tentar sensibilizar a administração para poder conversar junto com o desembargador para que esse direito não seja caído. Porque são benefícios que foram conquistados desde 1991. O servidor do Guarujá nunca passou por uma situação de desrespeito tão grande como essa atual. Diversos direitos nossos estão sendo negligenciados. Os servidores que realizaram o protesto também criticam a postura do sindicato da categoria. Que até hoje tem sido uma instituição muito omissa na defesa dos direitos dos servidores. Vocês queriam greve? A greve foi cogitada sim na última assembleia. Embora o sindicato diga sempre que não há respaldo legal, a greve é a intenção sim da categoria. O sindicato discorda, diz que é a favor da greve desde que ocorra primeiro uma manifestação. A gente tem que queimar todas as etapas. Nós não estamos aqui hoje colocando faixa, falando da nossa insatisfação, pedindo que a administração fique sensibilizada com o servidor. É por etapa. A gente já não vai defragar uma greve sem primeiro a gente deixar para a administração e para os próprios vereadores que o sindicato e o funcionário estão repudiando essa ação isolada desse vereador. Em nota, a Prefeitura de Guarujá informou que respeita o direito legítimo de manifestação dos servidores e esclarece que está junto com a categoria na defesa destes direitos, garantidos por lei. A administração municipal disse ainda que protocolou junto ao Tribunal de Justiça do Estado um pedido de revogação da liminar e ainda solicitou uma audiência com o desembargador Salles Rossi para poder demonstrar que os prejuízos que a medida provocará na vida dos servidores.